Um minuto para a V. Exª. V. Exª utilizou da tribuna para dizer que hoje está sobrando recursos na Prefeitura de Belém. Então eu peço que a V. Exª leve até a Prefeita todas essas problemáticas que a gente retrata aqui desde fevereiro praticamente. O esporte de Belém, a Aline pode bater no peito e dizer que ela acabou com o esporte de Belém. V. Exª é como evento da gestão passada, porque é o que está acontecendo. V. Exª não participou do debate nesta casa não, entendeu? V. Exª não viu nessa tribuna quando eu apresentava requerimento e pedia reforma no ginásio não? V. Exª faltava. V. Exª não via nem botar orçamento. V. Exª não tem moral para cobrar nada, porque passou quatro anos dando apoio à gestão passada. V. Exª não tem moral para pedir nada. Os alunos de Forquilha recebem a proposta hoje. Receberam a proposta hoje para fechar o colégio de Forquilha. Eu tenho prova. Agora diga que é a medida that it é minha. V. Exª não tem moral para falar do gestão passada. V. Exª não tem moral para falar do gestão passada. Nós temos prova. V. Exª não tem moral para falar de gestão passada. Agora você é mentiroso. V. Exª. V. Exª botou caranguejo em mangue. V. Exª não. V. Exª mentiu. Passou quatro anos mentindo. V. Exª não faz dito na sua formula, menina. V. Exª na tribuna. V. Exª não faz dinheiro na sua figura. V. Exª não faz dinheiro a sua família. Está encerrada a expressão. Amanhã tem sessão especial para tratar do assunto usando mais. Amém.